E aí, tá reconhecendo esse layout? Pois é, nesse vídeo eu vou dar prosseguimento ao tutorial de um site de imobiliária, só que dessa vez eu vou além. Dessa vez eu vou te mostrar como fazer pra criar isso aqui, ó. Você vai aprender a criar um painel restrito ao usuário, onde ele vai poder ver quais os imóveis estão cadastrados, você vai poder editar os imóveis que estão cadastrados e também vai permitir adicionar um novo imóvel aqui no front-end, sem precisar entrar dentro da área do WordPress. Quer aprender como fazer tudo isso usando o Elementor e o JetEngine? Então vem pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, é importante que você saiba que já tem duas partes anteriores a este tutorial. Então, pra que você entenda, compreenda melhor como a gente chegou a este site, a esse resultado, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards como que faz pra criar esse site de imobiliária e em um outro vídeo eu mostro como criar esse sistema de busca avançada usando o JetSmartFilter juntamente com o Elementor. Então, pegando o conceito aí desses tutoriais anteriores, você vai conseguir compreender com mais facilidade esse tutorial. Agora, se você já é um usuário de WordPress avançado, conhece aí o que é Custom Post Type, JetEngine, JetSmartFeetor, então você não vai ter dificuldade nenhuma em aprender os conceitos pra criação de uma área restrita usando o JetEngine dentro aqui do seu site WordPress. Outro detalhe muito importante é que esse tutorial é muito complexo e tem partes, detalhes que são específicos e precisam de muita atenção. Então, eu recomendo que você assista esse tutorial desde o início, não pule nenhuma parte porque alguns detalhezinhos precisam ser feitos e realizados daquela maneira pra que tudo funcione. Então, fique atento, assista com calma, não preocupa em ficar pulando, adiantando o vídeo, porque essas partes é que vai fazer o sistema de área restrita funcionar perfeitamente. E lembre-se, se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou então me manda um ADM lá no Instagram que eu vou ter o prazer enorme de te ajudar. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar aí o tutorial. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar é que esse site aqui, né, ele já tá construído, ele já tem um sistema de busca funcionando, ele já tem aqui uma listagem de imóveis. E como você pode ver nos tutoriais antigos, se você ainda não viu os dois vídeos anteriores a este, onde a gente criou esse site de imobiliária do zero, e a gente criou esse sistema de busca aqui, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para que você possa acessar e entender aonde a gente parou e aonde a gente, né, vai iniciar esse vídeo, né, o tutorial deste vídeo. Então, aqui a gente já tem a busca, já tem aqui a listagem de imóveis e isso foi feito graças ao uso de dois plugins. Você pode ver aqui que foi utilizado o Jet Smart Filters, né, e o Jet Engine, que são dois plugins da Crocoblock. Então, para fazer o sistema de busca avançado, né, com filtros ali bem específicos, a gente usou o Jet Smart Filters. E para criar um tipo de postagem do tipo imóveis, com categorias, né, para identificar cada imóvel, a gente usou o Jet Engine. Então, mais uma vez, se você entrou nesse tutorial aqui sem assistir os dois anteriores, e se você não sabe nada sobre Custom Post Type e como criar filtros avançados, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa se situar e depois continuar aqui para poder entender de onde a gente vai prosseguir nesse tutorial. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é configurar um detalhe simples aqui no que se refere ao Custom Post Type de imóveis. Então, eu já vou vir aqui em Jet Engine, Post Types, e aqui dentro de imóveis, eu vou fazer uma leve configuração. Eu vou vir aqui em Advanced Settings, vou descer aqui, ó, e aqui embaixo em Supports, eu vou adicionar autor, porque eu quero que os meus imóveis, eles tenham um autor específico, certo? Agora que eu configurei isso aqui, outro detalhe também que a gente vai precisar, a gente vai precisar configurar, né, vai ser aqui, ó, metragem Condomínio. Ele está do tipo Number, certo? Ele está do tipo Number. A gente vai precisar setar isso aqui, ó, eu coloquei um valor mínimo, então eu vou tirar isso aqui, e eu vou tirar isso aqui também, o valor máximo. Eu vou tirar essas configurações de valor mínimo e máximo, né, quartos, a gente já tem aqui, ok, garagem também, banheiro está tudo certo, então é o valor do Condomínio, que não tem um valor mínimo nem máximo, metragem também, eu vou tirar isso aqui, certo? Para que você entenda melhor o tutorial. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá na frente, essa configuração de mínima e máxima, ela pode atrapalhar, certo? Então, a gente vai deixar aí, vamos nos pautar pelo bom senso na hora de colocar aí o valor do imóvel, o valor do condomínio, a metragem e etc, tá certo? Então, eu vou vir aqui e vou fazer o update do post. Muito bem, agora que a gente viu que é preciso fazer essas configurações, o próximo passo é vir aqui em Páginas e adicionar uma nova página. Essa nova página, eu vou chamar ela de Área Restrita. Justamente me preparando para o futuro, né? Então, eu vou colocar aqui no modelo Elementor Largura Total, eu vou publicar. Por que eu uso Elementor Largura Total? Eu vou te mostrar. Já publiquei a página Área Restrita, agora eu vou editar com o Elementor aqui. Ele vai carregar para mim agora o editor, né? E por que eu estou criando essa página de Área Restrita? Simplesmente para colocar o formulário de login. Então, se eu quero que as pessoas futuramente acessem um painel de publicação, eu preciso deixar uma opção para ele fazer login que seja distinta, que não seja aquela do WordPress, porque ele vai até fazer essa publicação através de um painel fora do painel administrativo do WordPress, um painel com a cara do site. Então, eu vou precisar criar essa área restrita, né? Colocar um formulário de login para iniciar aí o processo desse sistema. Então, eu vou adicionar aqui uma seção e eu já vou vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, entrar e adiciono. Coloquei ela aqui, agora eu vou configurar esse container, né? Eu vou vir aqui em avançado, vou colocar um padding de 80, 80, aqui nesse formulário de login eu vou editar ele, avançado, personalizar, eu vou colocar aqui, ó, 300 pixels. Pronto. Isso aqui é o suficiente. Vou editar esse container aqui, venho aqui em layout, sentido vertical, start e centro. Agora, aqui, eu vou editar, vou colocar um padding de 30, posso aumentar aqui um pouquinho, vou colocar 400, coloquei um padding aqui, só para colocar um fundo. Então, venho aqui em fundo, vou colocar um cinza bem clarinho. Veja só. E agora, uma borda de 5, só para deixar algo mais bonitinho, né? Vou adicionar um título aqui e vou colocar entrar. Ou posso colocar, né, login, faça ou entre, né, login, alguma coisa assim. E vou atualizar. Pronto. Agora, eu tenho aqui o meu layout, né? Como eu disse anteriormente, eu escolhi aqui, o layout da página, ela é mentor, largura total, porque as outras opções, ela deixa um espaço aqui, elas desconfiguram. Então, a melhor opção é mentor, largura total, porque eu vou utilizar o cabeçalho e o rodapé padrão do site. Um outro detalhe que a gente precisa definir é aqui, né, no formulário, eu venho aqui em conteúdo e eu tenho aqui, ó, mais opções. Quando a pessoa fizer login, ela vai redirecionar para uma página, que é a página onde a gente vai fazer a edição, né, da publicação de imóveis. Então, essa página, ela vai se chamar conta, certo? Vou colocar aqui, né, a URL e vou colocar conta. Essa página ainda não foi criada, mas a gente vai criar ela automaticamente. É, redirecionar após sair. Após sair do sistema, a pessoa vai voltar para a homepage, certo? Então, aqui eu deixei habilitada a opção de esquecer a minha senha, lembrar-me, mensagem para quando a pessoa já está logada e cair nessa página aqui. É, a gente não precisa de rótulo personalizado e aqui eu vou manter somente nome de usuário e senha. É, muito bem, agora eu vou editar aqui um pouquinho esse layout, vou vir aqui em rótulo, vou editar bem básico para não perder muito tempo, tá? Colocar aqui uma corzinha, colocar aqui um pouquinho mais pesado, colocar aqui 14, acredito que com isso aqui a gente já tenha feito algo mais bonitinho. Muito bem, agora eu vou atualizar aqui e essa primeira etapa, né, está pronta, então aqui eu tenho uma tela de login, onde as pessoas vão acessar aqui, né, acessar essa página e através desse formulário fazer login no sistema. O próximo passo agora, né, é adicionar essa página aqui no menu. Então, vamos lá, eu vou vir aqui, ó, já vou adicionar mais rápido, né, a URL direta, venho aqui em aparência, menus, aqui em menus, tem alguns links, né, inválidos do tutorial antigo, agora eu venho aqui, ó, área restrita e adiciono ao meu menu principal. Adicionado aqui, eu venho aqui e salvo esse menu, só que esse menu vai ficar muito grande, certo? Então, eu vou tirar algumas opções aqui, ó, vou remover, anuncie, corretores, eu vou colocar aqui dentro, dentro de sobre, né, eu vou colocar aqui até o nome aqui, ó, a imobiliária. Muito bem, agora eu vou vir aqui, salvo, prontinho. Muito bem, terminado esta etapa, agora é a parte onde a gente vai tratar aí dos plugins do Jet Smart Filters e do Jet Engine, especificamente do Jet Engine, que é o plugin que a gente vai mais precisar nesse momento aí para criar a nossa área do cliente. Então, vamos lá, vamos ver como que faz isso. Muito bem, a próxima etapa agora é ir até o Jet Engine e habilitar aí todas as ferramentas que a gente vai precisar para fazer a criação da área, né, de publicação, a área restrita. Então, eu vou vir aqui, ó, no menu Jet Engine. Deixa ele abrir aqui, ó, Jet Engine novamente. Clico aqui. Uma vez que eu estou aqui, eu vou precisar habilitar estas duas opções, ó, elas vão estar desabilitadas para você. Então, você vai precisar habilitar a opção Forms e a opção Profile Builder. Depois disso, você vem aqui e clica em Save, tá certo? Depois que você clicou em Save e salvou, né, a Forms e o Profile Builder, você vai precisar vir aqui até Skin Manager e você vai ter que vir aqui em Presets. Aqui, em Presets, você vai, primeiramente, clicar para importar, certo? Depois que você clicou aqui em Import, você vai precisar vir aqui em Configurações, Links Permanentes. Quando abrir aqui Links Permanentes, você vai precisar salvar essa opção da URL, né? Então, você vai precisar habilitar aqui, ó, o nome do post. Provavelmente, no seu site, se você já trabalha com WordPress, você já vai estar com o nome do post habilitado, porque essa opção aqui deixa a sua URL amigável. Então, provavelmente, ela vai estar habilitada. Então, por que eu vou ter que salvar novamente, Fred? Simples, quando você trabalha com ferramentas que alteram o sistema da URL, que mexem aí com essa questão da URL, é importante, sempre que você faz uma modificação, você salvar as alterações para que um arquivo .htaccess seja gerado novamente, sobrescrevendo, né, qualquer alteração antiga. Então, toda vez que você trabalha aí com alguma ferramenta que mexe com essa questão de URL, né, que é esse endereço que aparece aqui no navegador, você precisa salvar os permalinks novamente. então, muito bem, depois que você veio aqui e importou pela primeira vez, vai aparecer até uma janelinha, certo? Falando para você salvar os permalinks. Depois que você salvou os permalinks, você volta aqui, deixa eu fechar aqui, você volta e aí sim você faz a importação, né, do conteúdo do, digamos assim, né, do profile user, né, então a página de perfil do usuário. Aí sim você faz essa segunda importação. Lembrando que você só importa uma vez, você clicou nesse botão uma vez, salva os permalinks, volta e importa a segunda opção. Faça, faça isso somente uma vez para não dar erro, certo? Depois que você fez essa importação, agora a gente vai começar a criação das páginas, dos modelos de página onde a gente vai criar a edição do imóvel, a publicação de um novo imóvel e assim por diante. Então vamos ver como que a gente vai proceder com isso. Agora que você acabou de fazer a importação dos presets, né, deixa eu te mostrar o que que o JetEngine automaticamente fez para você. Vamos lá, vamos começar aqui em páginas. Você vindo aqui em páginas, ele criou uma página chamada Account, certo? Se você clicar aqui para ver ela dentro do site, olha só, ela já criou meio que um sisteminha para você, onde você tem aqui um dashboard, um principal, adicionar novo post, user settings, então ele já criou um menuzinho aqui e é uma área em branco vazia, então nesse sistema básico que ele criou para você, ele está simulando um portal, um painel no front-end aqui dentro do site para que você possa adicionar posts no blog, então se você vir aqui adicionar novo post, olha só o que que acontece, você tem uma telinha para adicionar um novo post, então você pode vir aqui, procurar, vou pegar uma imagem qualquer, vou colocar post de teste, vou colocar o mesmo conteúdo, vou copiar, vou colocar aqui, pronto, post de teste, ele até coloca um editorzinho aqui, certo? E ele tem a opção adicionar novo post, clicou, post enviado com sucesso, ele vem aqui na página principal e já tem a opção de editar post, então se você clicar aqui, veja só, você tem a opção de editar o post novamente, então vou copiar, colocar mais texto, save, pronto, voltou aqui para a página principal, post de teste, agora se eu vim aqui dentro do meu site, eu vim aqui em posts, que é a parte onde está responsável pelo uso do blog, se eu abrir aqui, olha só, post de teste, então ele criou um sisteminha de publicação de posts no front-end, ou seja, na parte principal do site, mas como a gente não usa blog, isso aqui não é interessante para a gente, a gente vai fazer o nosso portal de publicação de imóveis, usando, é claro, essa base aqui que ele criou, por isso que a gente importou, certo? Então vamos lá, agora que eu estou aqui, primeira coisa que eu posso fazer, aqui em account, eu vou vir aqui, edição rápida, e vou mudar para conta, conta, aqui eu mudei o título da página, e aqui eu mudei o slug, a URL, lembrando que slug não pode ter acento, nem espaço, nem ser cedilha, nada, então assim, nenhum caractere especial, é somente letras e hífen, certo? Depois você vem aqui e clica para atualizar, muito bem, esse é o primeiro detalhe que o JetEngine criou automaticamente para mim, o segundo detalhe está aqui, como a gente usa o Elementor, o JetEngine se apoia fundamentalmente no Elementor, então se eu vim aqui em modelos, modelos salvos, veja só, ele criou para mim um modelo de página onde eu edito o usuário, está tudo em inglês, tá gente? Não se preocupa, que depois a gente vai traduzir, mas veja só, Edit User, Edit Post, Adicionar Post, User Post, ou seja, nesse modelo aqui eu tenho uma página de edição do usuário, nesse outro modelo aqui eu tenho uma página de edição do post, aqui eu tenho uma página de adicionar, ou inserir, ou criar um novo post e aqui é aquela página principal, essa aqui, essa main, principal, onde eu mostro para o usuário todos os posts que ele já criou, então eu vou me basear nisso aqui, nesses modelos para criar os meus, então a partir daqui é que eu vou adicionar as minhas publicações, mas antes de fazer isso aqui, eu vou precisar mostrar outro detalhe para você, aqui em Jet Engine eu tenho a opção de Forms, que eu ativei, eu vou clicar aqui, olha só o que o Jet Engine já fez também, ele já criou os formulários necessários para fazer a publicação dos posts, então quando carregar aqui você vai ver que alguns formulários foram gerados automaticamente, veja só, ele já criou aqui um post, aliás um post não, um formulário para edição dos dados do usuário, um formulário para editar post e um formulário para criar um novo post, certo? então a gente vai fazer o que? A gente vai precisar começar por aqui, a gente vai criar os formulários que a gente precisa, então por base aqui a gente já vai criar um formulário para adicionar imóveis e um formulário para editar imóveis, então vamos começar por aqui para a gente começar a criação da nossa telinha de edição de imóveis, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e adicionar um novo formulário, então aqui eu já vou colocar o nome dele de novo imóvel, pronto, aqui eu já tenho o post ID e eu tenho já o botão de enviar, tudo em inglês, então eu vou alterar esse nome aqui para cadastrar, ou seja, eu vou estar cadastrando um novo imóvel, então eu vou clicar, sempre que eu alterar aqui eu preciso clicar aqui, apply changes e depois eu preciso sempre clicar aqui em publicar, eu confesso para você que por motivos de segurança eu gosto sempre de estar salvando esse formulário, então fiz uma alteração, apply changes e depois atualizar, muito bem, agora a partir deste momento eu preciso que você preste bastante atenção em todos os detalhes para que o tutorial funcione corretamente com você também, porque esse detalhe, esses detalhes que eu vou apresentar para você são muito importantes, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é eu vou vir aqui em Jet Engine, eu vou abrir uma nova aba aqui ó, post types, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso vir aqui em imóveis, veja só, aqui em meta fields, eu vou até fechar aqui ó, aqui em meta fields, eu vou precisar adicionar tudo isso aqui ó, tudo isso aqui no formulário, então como eu vou criar um novo imóvel, eu preciso adicionar todos esses campos e eu preciso pegar esses nomes certinhos aqui e os tipos de campo, certo? Para que eu possa colocar da mesma maneira lá no formulário, então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é, vou vir aqui e vou precisar adicionar um campo para colocar, vou arrastar ele para cá, certo? Se você clicar, segurar e arrastar os campos, você pode controlar a ordenação dos campos e se você vir aqui no cantinho ó, o cursor muda de aspecto e você consegue configurar aí a largura do campo, certo? Muito bem, aqui eu tenho um fio de name, então eu já vou editar aqui ó, ele é do tipo texto, ele é um tipo, um campo né, do tipo texto, que eu vou adicionar aqui, fio de, vou colocar aqui nome, que é o nome do imóvel, então eu vou colocar aqui ó, nome do imóvel, é um campo, ele precisa ser obrigatório, certo? Só que nesse momento aqui, eu vou desabilitar, ah Fred, mas por quê? Porque eu não quero que o tutorial dê nenhum problema, depois que você pegar as manhas, aí você pode voltar aqui e colocar obrigatório, certo? Mas eu quero deixar esse formulário de um jeito simples, mas o ideal é que você marque aqui como obrigatório, certo? Eu vou deixar só desabilitado para a gente seguir com o tutorial tranquilamente. Muito bem, outro detalhe é isso aqui ó, esse campo ele precisa ficar visível para todos, certo? Apply changes, ok, então já adicionei aqui o campo de nome do imóvel, esse campo de nome, deixa eu abrir aqui ó, adicionar um novo imóvel, a gente pode seguir o exemplo daqui também, né? O nome do imóvel é o título, aqui em cima é o título, então o próximo detalhe, eu preciso adicionar esse aqui, que é o campo de descrição do imóvel, que não está aqui nos metafields, porque é um campo padrão que o WordPress nos fornece, né? Então vou adicionar esse campo aqui, para ele, eu vou vir aqui ó, adicionar campo, vou arrastar aqui para baixo, vou editar aqui no lapisinho, eu vou escolher um campo, eu posso escolher texteário, ou esse aqui ó, que é o campo que tem o editorzinho de texto, agora aqui ó, eu coloco descrição, e em label eu coloco descrição do imóvel, certo? Label é o campo que aparece em cima, aliás, é o campo não, é o nomezinho do campo, né? Que aparece em cima, quando a gente vai preencher, então eu preciso colocar aqui uma descrição amigável, né? Um texto amigável, então descrição do imóvel. Se for algo mais detalhe, se você precisa dar uma explicação maior, você usa esse campo aqui ó, description, então você pode fazer isso aqui, né? Informe o nome do imóvel, só um exemplo, né? Ok, feito isso, apply changes, agora eu já tenho o campo nome e descrição, se eu vim aqui ó, eu já tenho esse campo aqui do título, e o campo aqui de descrição, os próximos campos que eu vou adicionar serão esses aqui, eu vou pular aqui para o lado, certo? Que são as categorias, né? Tipo de imóvel e tipo de negócio, então eu vou voltar aqui para o meu formulário, vou adicionar aqui ó, vou arrastar aqui para cima, e vou já diminuir aqui ó, quero que fique na metade, vou editar, clicando no lapisinho, tipo, texto, aqui em cima, texto, muito bem, não, aqui não é texto não, aqui é select, né? nome, agora eu vou colocar aqui ó, tipo de imóvel, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, tipo de imóvel, eu estou colocando o mesmo nome, você vai ver o porquê, então faça dessa mesma maneira para evitar erros, tipo de imóvel, agora eu vou vir aqui, né? Vou copiar, aproveitar, e vou só mudar aqui ó, tipo de imóvel, descrição não precisa, vou tirar a obrigatoriedade, esse campo, ele vai ser preenchido como? Manualmente? Não, porque eu já tenho as minhas categorias preenchidas, né? Então eu vou fazer isso aqui ó, eu vou buscar de termos, qual taxonomia? Tipo de imóvel, é muito bem, aqui a gente mantém do jeito que está aqui, não precisa configurar mais nada, e eu clico aqui em Apply Changes, agora que eu configurei o tipo de imóvel, eu vou duplicar esse campo, arrastar ele aqui, e vou só mudar, em vez de tipo de imóvel, eu vou colocar tipo de negócio, mudo o nome aqui também, ele também é uma taxonomia, né? Ou seja, ele é um tipo de categoria, que a gente adicionou aqui, se você não viu o tutorial antigo, dá um pulinho lá para você ver como que a gente fez isso aqui, certo? Então, como ele é uma categoria, eu também vou usar aqui, termos, e qual que é a categoria, A taxonomia, tipo de negócio, então, Apply Changes, muito bem, vamos lá, estamos construindo aí, o nosso formulário de cadastro de um novo imóvel, agora eu vou voltar aqui, e vou começar a inserção, aliás, está faltando a imagem de destaque aqui, então, vou voltar aqui, vou adicionar um novo campo, arrastar ele aqui para cima, editar, tipo, agora eu quero um tipo, mídia, agora eu vou colocar aqui, imagem destaque, imagem destaque, vou copiar aqui esse texto, para facilitar, imagem, destaque, não é obrigatório, muito importante, o que a gente vai fazer agora, presta muita atenção, nessas configurações do campo de imagem, aqui, User Access, ou seja, acesso do usuário, é aqui que você vai fazer a configuração, de permissão, de quem vai poder, subir imagens, para dentro do seu site, então, essa é uma configuração muito importante, certo, que mais lá na frente, eu vou te lembrar deste detalhe, então, aqui você pode marcar, isso aqui, qualquer usuário registrado, porque quando a gente permitir, que pessoas possam, dar manutenção, criar novos conteúdos, para publicar em imóveis, essa pessoa, ela vai ter uma permissão, que não é a nível de administrador, certo, e quando não é nível de administrador, há restrições, então, por conta disso, que a gente precisa marcar, qualquer usuário registrado, ou seja, qualquer nível, então, já vou deixar marcado aqui, certo, o outro detalhe, é que você precisa habilitar isso aqui, ok, e aqui no campo field, você coloca attachment ID, pronto, colocou aqui, certo, agora, upload, aliás, upload não, é, na verdade é, tamanho máximo permitido, quantidade de arquivos, então, a gente coloca aqui, eu preferencialmente coloco 5, e o tamanho desses arquivos, eu coloco até 1 mega, certo, para evitar, por motivos de segurança, qualquer outro tipo de arquivo, eu só seleciono JPEG, e você segura o CTRL, e clica aqui, em PNG, certo, nenhum outro tipo de arquivo a mais, veja só, que ele permite um monte, um monte, então, eu só habilito JPEG e PNG, bom, agora, eu vou descendo aqui, e clico em Apply Changes, pronto, fiz aqui o Apply Changes, só para garantir, eu vou atualizar também, só para deixar, já salvo aqui, para mim, seguindo adiante, eu vou adicionar agora, né, mais um campo, eu vou arrastar aqui, para debaixo de, imagem de destaque, e eu vou pegar aqui, a referência, valor do imóvel, o campo se chama valor, né, o meta field se chama valor, então, vou voltar aqui, field name, eu vou, inclusive, arrastar aqui, até metade, field name, editar, ele é um campo, é, do tipo texto, aliás, do tipo number, eu vou colocar aqui, ó, valor, pegar, valor, vou tirar a obrigatoriedade, lembra que eu tinha feito, aquela configuração, pois é, de valor mínimo, valor máximo, e eu removi, no início do tutorial, justamente para isso, eu já removi aqui também, para que a gente não tenha, problemas, quanto a isso, só para garantir, eu coloquei aqui, o tipo number, né, então, vou voltar aqui, ó, e ele é do tipo number também, então, tá certo, agora, eu venho aqui, apply changes, o próximo campo, é metragem, que também, é do tipo number, então, eu só posso, eu posso fazer, simplesmente, isso aqui, duplicar, arrasto aqui, para o lado, vou editar, e eu vou colocar aqui, metragem, pronto, apply changes, o próximo campo, é condomínio, que é o, um campo, de valor, número também, né, então, eu vou vir aqui, ó, duplicar, e vou colocar aqui, ó, arrastar aqui, para o cantinho, opa, eu dupliquei, deixa eu fechar aqui, peraí, é, ele arrastou para cá, não, não tem problema, eu vou utilizar esse aqui depois, então, aqui, metragem, metragem, condomínio, então, cheguei aqui, ao condomínio, então, eu venho aqui, campo metragem, number, condomínio, condomínio, aqui, não tem problema, né, porque aqui é o label, então, eu posso colocar acento, número maiúsculo, aqui é tudo minúsculo, sem espaço, ou hífen, ou underline, certo? Ok, apply changes, agora, depois de condomínio, a gente vem para, número de quartos, que é um campo do tipo select, quartos, então, aqui, é, aqui, metragem, vou editar, e agora, eu venho aqui, select, e coloco quartos, muito importante, para você copiar, o nome exato, olha só, quartos, então, aqui é quartos, porque, se você colocar um detalhezinho, errado, pode, te prejudicar, aqui, eu vou deixar, a opção de preenchimento, manual, e vou adicionar um tipo, é, um valor, e o label, um, dois, três, quatro, pronto, aqui, a gente pode manter, apply changes, agora, esse campo aqui, quartos, eu vou duplicar, porque eu vou continuar, utilizando desse mesmo jeito, para os demais, eu tenho garagem, e banheiros, né, então, agora, eu vou colocar aqui, quartos, eu vou editar, eu vou mudar aqui, ó, para, pearagem, mantenho aqui, apply changes, e, vou duplicar aqui, e vou colocar, banheiros, deixa eu verificar, se o nome está, exato, banheiros, no plural, já está, a quantidade certa aqui, apply changes, ok, o próximo agora, é, suítes, então, aqui em banheiros, eu vou duplicar, e vou colocar aqui, ó, editar, vou até copiar aqui, já, suítes, suítes, ok, está preenchido aí, apply changes, agora, como esse é o último, do tipo, né, de, de colocar, né, preencher, é, a gente, ó, ele tem um, um campo aqui, que é nenhuma, então, eu vou vir aqui, ó, suítes, eu vou adicionar um campo aqui, ó, opção, nenhuma, detalhe aqui, em valor, precisa estar minúsculo, né, então, ok, apply changes, aqui eu vou aumentar, deixar, o campo, 100%, e agora, eu tenho aqui, endereço, que é um campo texto, então, eu venho aqui, adicionar, vou arrastar aqui para cima, endereço, aqui eu vou mudar para, endereço, endereço, com o seu cedilha, não tem problema, tiro a obrigatoriedade, apply changes, adicionar mais um campo agora, e novamente, eu posso até, fazer isso aqui, deixa eu excluir, ok, eu tenho aqui, imagem de destaque, eu vou duplicar esse campo, e vou arrastar ele aqui, para baixo, ó, e aqui, eu vou mudar o nome, para fotos, veja só, eu tenho aqui, o campo fotos, só que tem um detalhe, esse aqui, eu posso colocar, mais, fotos, então, eu vou colocar aqui, a galeria de imagens, né, galeria de fotos, né, sei lá, fica o nome que você quiser, aqui, eu posso colocar, uma quantidade máxima, até de 5, né, e uma, de 1 mega, cada imagem, só que tem um detalhe, eu fiz a configuração, trocada, aqui, imagem de destaque, eu posso colocar somente, uma, que é uma imagem de destaque, só, certo, nesse local aqui, fio de fotos, é que eu posso, colocar, até 5, muito bem, depois disso, eu tenho um campo de texto, que é para o vídeo do YouTube, então, eu vou adicionar aqui, o nosso, último campo, ó, o endereço ficou aqui embaixo, deixa eu subir, e o último campo aqui, ó, texto, texto, vou colocar aqui, qual que é o nome? Vídeo, então, vou até copiar já, vídeo, vídeo, aí, aqui, nesse campo, para não gerar confusão, é interessante eu colocar, uma informação mais detalhada, né, é, informe a, URL, do, vídeo, do, YouTube, YouTube, pronto, vou tirar a obrigatoriedade, apply changes, e está aí, o meu formulário, agora, eu vou clicar aqui, para atualizar, para garantir, que o meu formulário, foi salvo, a próxima etapa, a próxima etapa, é o seguinte, deixa eu até ocultar aqui, é adicionar as ações, após, a pessoa preencher o formulário, então, aqui, por padrão, ele já envia um e-mail, então, vamos ver aqui, o que que ele tem aqui, de configuração, veja só, ele tem, né, uma ação, após o preenchimento, do formulário, que é do tipo, enviar e-mail, e-mail para quem? Para o administrador do site, né, para o e-mail do administrador, responder para, não precisa, é, assunto, eu posso colocar aqui, cadastro de, novo, imóvel, muito bem, é, o nome aqui, eu posso colocar, não preciso colocar nada, isso aqui já vai chegar, mas eu, eu posso colocar aqui, vamos, vamos deixar mais bonitinho, né, é, imóveis, pronto, é, e-mail não precisa, HTML a gente mantém, aí eu vou colocar aqui, ó, olá administrador, olá admin, é, existe um novo cadastro de imóvel, aguardando, aguardando, aprovação, por que, que eu coloquei, esse texto aqui, eu posso até colocar mais informações, ó, fio de descrição, tipo de imóvel, só para detalhar mais, posso fazer isso aqui, ó, vou tirar o descrição, porque senão vai ficar muito grande, mas, ó, tipo de imóvel, só para eu saber mais ou menos, né, um spoiler, que vai chegar no meu e-mail, do que que foi cadastrado, tipo de negócio, opa, pronto, pronto, então vai chegar aqui, detalhes, detalhes, do imóvel, pronto, vai chegar no meu e-mail, esses detalhes aqui, o que foi preenchido, no campo nome, no campo tipo de imóvel, e no campo tipo de negócio, depois que eu fiz essa configuração, eu coloco aqui, apply changes, ah, Fred, beleza, mas, vamos nos atentar a esse detalhe, aqui, porque tem um imóvel, aguardando aprovação, por medidas de segurança, a gente não pode permitir, que esse primeiro cadastro, já seja publicado, dentro do site, de uma vez, então a gente vai, é, fazer um cadastro, mas ele vai ficar, aguardando aprovação, do administrador do site, porque, vamos supor, que o funcionário da imobiliária, cadastre um imóvel, mas, cadastra uma foto, por engano, né, de outro imóvel, ou uma foto, que não tem nada a ver, né, então, é importante aí, que seja revisado, esse anúncio, antes de ser publicado, definitivamente, no site, então, feito isso, a gente clica aqui, em apply changes, atualiza, bonitinho, pronto, garantindo aí, o que a gente já fez, e agora, eu vou adicionar, uma outra notificação, essa segunda, eu vou arrastar ela, aqui para cima, e eu vou mudar ela, eu vou mudar aqui, o tipo, agora, eu vou usar o tipo, insert, e update, post, o que que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a opção, de inserir, um novo, post, do tipo, imóvel, dentro do site, certo, agora, eu venho aqui, ó, eu tenho aqui, deixa eu descer aqui, vou scroll um pouquinho, aqui, eu tenho vários tipos, veja só, e eu vou selecionar, o post type, imóveis, status do post, eu vou escolher, esse aqui, revisão pendente, se você já conhece, o WordPress, você sabe, que ele, trabalha, com essa questão aí, dos, de quando publicar, um post, então, você tem, o rascunho, revisão pendente, publicar imediatamente, ou agendar, uma publicação, para o futuro, então, eu vou escolher, o status do post, como revisão pendente, é, agora, o que que eu vou fazer, eu preciso, definir, o que foi preenchido aqui, lá no banco de dados, então, vamos lá, é, o post ID, ele vai, preencher o que? Nada, porque eu estou criando, um novo, imóvel, eu estou criando, uma nova publicação, ela não tem, ID, então, o WordPress, que vai definir, o post para ele, né, aliás, o ID desse post, e o WordPress, que vai definir, automaticamente, fio de nome, ele vai ser usado, né, o que foi preenchido aqui, no fio de nome do formulário, ele vai ser usado, para, qual local do post? Para o post title, que é o título do post, como a gente viu aqui, ó, ele vai ser usado aqui, certo? Então, vamos lá, fio de descrição, o que a pessoa preencheu, lá na descrição do formulário, vai ser usada, no post content, ou seja, isso aqui é o post content, o conteúdo da publicação, certo? E agora, eu vou escolhendo, ó, fio de tipo de imóvel, o fio de tipo de imóvel, e o fio de tipo de negócio, são taxonomias, em outras palavras, né, categorias, do post do tipo imóvel, então, como eles são categorias, eles são termes, então, eles são esse aqui, post termes, então, em ambos, eu seleciono post termes, aí ele já aparece aqui para mim, ok, então, qual termo que é? Então, esse aqui, ó, tipo de imóvel, tipo de imóvel, tipo de negócio, tipo de negócio, por isso que eu falei para você colocar, os nomes, aqui em cima, da mesma forma que a gente, reconhece aqui, certo? Para ficar amigável, e fácil de preencher isso aqui, para você não preencher, preencher errado, certo? Preste bastante atenção nesse momento. Imagem de destaque, imagem de destaque, é o post thumbnail, então, coloca aí, agora, a gente vai vir para as opções de meta fields, né, os meta fields que a gente usou aqui, ó, os campos que não são padrões do WordPress, que a gente teve que criar, usando o Jet Engine, na hora que a gente criou os post types, e isso a gente viu no tutorial antigo, né, no primeiro vídeo de imobiliária, se você não viu, recomendo que você volte aí, e assista. Então, vamos lá, field valor, eu vou colocar aqui, ó, post meta, que é os meta fields, é, valor, eu vou usar, eu preciso usar o mesmo nome, esse mesmo nome aqui, que é também, o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó, na hora que eu criei, certo? Então, eu preciso colocar valor, do mesmo jeito, letra minúscula, sem espaço, sem acento, post meta, opa, ó, eu preenchendo errado, post meta, metragem, então, eu já vou copiar aqui, ó, porque já foi o que eu usei, né, que eu já preenchi, post meta, condomínio, ó, post meta, quartos, post meta, garagem, post meta, banheiros, post meta, suítes, ó, tudo igual, condomínio, quartos, garagem, banheiros, suítes, endereço, fotos, tudo isso, a gente põe com o mesmo nome, ó, fotos, endereço, endereço, vídeo, copia, cola aqui, pronto, feito isso, a gente preencheu corretamente aqui, eu recomendo até que você verifique, faça uma revisão, depois, tá tudo ok, clica aqui, apply changes, nunca esqueça de apertar aqui, apply changes, depois, você clica aqui para atualizar, muito bem, depois que você criou a opção de inserir um novo post, a gente vai adicionar isso aqui, ó, mais uma, notificação, só que agora, eu vou mudar o tipo dela, eu vou colocar isso aqui, ó, redirect to page, ou seja, quando a pessoa, quando a pessoa terminar de criar um novo imóvel, ela vai ser redirecionada para uma URL customizável, qual URL vai ser? eu vou colocar a URL de conta, né, que é a URL que a gente usou aqui, ó, em páginas, né, que ele criou a página conta, então, ele vai cair na página principal, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, conta, colocar uma aspa aqui, feito isso, apply changes, e eu posso salvar o meu formulário, onde eu vou usá-lo para criar, né, adicionar novos imóveis, então, recapitulando aqui, eu coloquei todos os campos, que são necessários para criar um novo imóvel, para preencher aqui, depois disso, eu adicionei uma ação do tipo, inserir post, ok? E aqui dentro, eu configurei, tipo, inserir post, qual post, imóveis, status do post, revisão pendente, post ID, não tem nada aqui, porque é um imóvel novo, então, o WordPress que vai gerar esse post ID, coloquei todos os campos aqui, ó, os campos do formulário, com os campos aqui da página do imóvel, então, preenchei tudo aqui, ó, post meta, post meta, thumbnail, terms, só esses dois que são os padrões do WordPress, aliás, esses três, ó, post thumbnail, post content, e post title, depois disso, apply changes, ok? Depois eu criei uma outra opção aqui, né, de ação após o envio, que é enviar um e-mail para o administrador do site, mostrando para ele que tem um imóvel que precisa da liberação dele, e por último, uma opção de redirecionar após o envio do formulário para a página da conta. Feito tudo isso, a gente salvou aqui, ó, e vamos para a criação do próximo formulário. Agora que a gente acabou de criar o formulário para criar um novo imóvel, eu vou usar esse mesmo formulário, veja só, eu vou duplicar ele, e vou utilizar ele para editar o imóvel. Por que que eu estou duplicando? Porque eu vou aproveitar todos os campos que foram preenchidos, e eu vou só mudar as configurações após o envio. Então, eu vou vir aqui, ó, já em edição rápida, e vou alterar, ó, editar imóvel. Vou apagar aqui o copy, atualizar, e agora eu clico aqui para editar imóvel. Muito bem, agora, preste bastante atenção a estes detalhezinhos. Aqui em cima, estão todas as opções, né, dos campos do formulário. Como a gente vai usar esse formulário para alterar um imóvel que já existe, entenda que ele precisa vir preenchido, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um formulário que já vem preenchido. Eu vou vir aqui, ó, e vou configurar essa opção, preset form field values. Então, deixo habilitado aqui, e já começo, já começo a configuração. aqui eu vou mudar para url carry, já deixo aqui, ele já vai aparecer automático isso aqui, certo? Aqui, em fields map, eu já venho preenchendo. Agora, como esse post, ele já foi criado, ele tem um id, então agora eu vou colocar aqui, post id. Field nome, novamente, eu vou vir aqui, post title. Field descrição, é o content. Field tipo de imóvel, aí eu venho, fazendo o mesmo que eu fiz anteriormente, post terms. Tipo de negócio é a mesma coisa, post terms, agora eu venho, tipo de imóvel e tipo de negócio. Esses dois aqui, são taxonomias, então, ok, está claro aí para a gente. Field image, é o post thumbnail. Field valor, agora, esses outros aqui, são tudo do tipo meta campus, meta fields, então, meta, 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 metragem, condomínio, vou só adiantando, mas quando você for fazer, faça um por um, certo? para você não errar. Eu estou adiantando isso aqui, porque a gente já fez, então, eu estou agilizando, que aí eu venho só copiando, e colando os nomes. Então, post, aqui, está vendo que eu já errei? Já estava errando. Então, imagem destaque, é post thumbnail. Aqui, valor, vou copiar, valor, valor, já está até copiado aqui, já, metragem, condomínio, quartos, garagem, banheiros, suítes, fotos, endereço, e vídeo. Ok, ok, feito isso, feito isso, agora a gente vai vir, aqui embaixo, para editar, essa opção aqui, que é a opção de, insert e update. No caso, a gente vai, né, usar, como essa opção, aqui, ela é, tanto para inserir, quanto para atualizar, eu vou agora, focar, nessa questão, do update. Muito bem, abrindo aqui, a primeira coisa, que a gente vai ver, né, é a opção de, insert update, já está configurado, post type imóveis, post status, agora, eu posso colocar isso aqui, é, manter, o status atual, quando, update post, porque aí, se ele estiver publicado, ele vai continuar publicado, ou então, eu posso já colocar isso aqui, publicado, né, tanto faz. Agora, aqui, ó, em field map, como esse post, como eu disse, né, ele já tem aí, um ID, então, eu vou vir aqui, ó, post ID, né, ele, 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 ele já está configurado aqui, as outras opções também, já estão configuradas, então, vou colocar aqui, ó, apply changes, ok, send e-mail, eu posso colocar aqui, atualização de imóvel, de imóvel, realizada, então, ó lá, admin, existe uma, atualização, atualização, no cadastro, de, deste imóvel, ok, então, aí, eu já estou aqui, detalhes do imóvel, tudo bonitinho, apply changes, ele vai redirecionar para aquela página normal, observe bastante, né, mais uma vez, de manter aqui, habilitado, no formulário de, é, editar, né, a opção aqui, post ID, aqui, precisa ser preenchido, e aqui também, ó, detalhe, preenchido, depois que você preencheu, apply changes, e a gente atualiza, esse formulário, muito bem, agora que a gente, fez, essa, atualização, a gente criou, esses dois formulários, o próximo passo agora, é fazer o que? É colocar, esses formulários, dentro aqui, de modelos, né, de páginas modelos, mas, para isso, a gente vai customizar, uma página modelo primeiro, para depois, ir replicando ela, vamos ver, como que a gente faz isso, muito bem, agora, o próximo passo, é a gente criar, os nossos modelos, de página, então, para isso, eu vou vir aqui, em modelos, modelos salvos, eu vou até abrir, uma nova aba aqui, para a gente ver, alguns detalhes, como eu disse anteriormente, no vídeo, a gente tem alguns modelos, já prontos, né, então, eu tenho aqui, um modelo, para exibir, as listagens, de determinado usuário, adicionar um post, editar, e editar, os dados, daquele usuário, então, eu vou iniciar, pegando, este modelo aqui, de exemplo, né, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, um novo, vou abrir aqui, vou selecionar, a opção de página, certo, e vou colocar aqui, adicionar imóvel, e vou criar, esse modelo, agora, eu vou entrar aqui, novamente, em modelos salvos, e vou abrir, aqui, adicionar post, editando com o Elementor, certo, muito bem, aqui, eu já tenho, a minha pastinha, aliás, a minha página, né, dentro da, da opção de modelos, né, eu já tenho a minha página, de adicionar imóvel, só que eu não tenho, nenhum conteúdo, então, por isso, que eu abri aqui, a página de adicionar post, porque eu vou utilizar, esse modelo aqui, só que esse modelo, ainda não está, com o layout, que eu quero, então, vamos lá, a primeira coisa, que a gente vai configurar, é vindo aqui, em configurações, e agora, aqui em layout da página, eu vou mudar, para Elementor, largura total, porque eu quero, sumir, com essa opção aqui, desse título padrão, então, eu vou vir aqui, ó, Elementor, largura total, e ele vai configurar, para mim, pronto, a segunda configuração, que eu vou fazer, é, como eu já estou usando, containers, nesse layout, eu vou tirar aqui, e migrar, de sessão, para containers, então, eu clico, com o botão direito, e vou converter, uma vez, que eu converti, ele duplicou, para mim, então, aqui, eu posso excluir, e agora, eu vou configurar, esse layout aqui, porque eu vou usar, esse mesmo modelo, né, esse mesmo estilo, para as outras páginas, então, eu já venho aqui, editar container, eu já venho, na aba avançado, eu vou tirar, essa margem, superior, e inferior, e vou colocar, um padding, na parte superior, e inferior, pronto, agora, eu vou tirar, esses dois containers, aqui, porque não faz sentido, então, eu venho aqui, na lateral, e vou fazer o seguinte, arrasto, o profile builder, aqui, aliás, o profile, dentro aqui, desse navegador, vou excluir, aqui em container, eu vou tirar, também, o formulário, e agora, eu tenho um container, só, com dois elementos, dentro, então, eu vou, configurar, esse container, aqui em layout, mais opções, aliás, aqui em container, né, opção coluna, manter aqui, na opção horizontal, e tudo alinhado aqui, ok, agora, eu vou colocar, nesse menu, a opção de, 30%, e aqui no formulário, 70%, venho aqui, na abem avançado, largura, personalizar, 70%, ok, então, agora, eu já defini aqui, as larguras, os tamanhos, agora, eu vou definir, alguns espaçamentos, principalmente, aqui no container, principal, eu venho aqui, tá zerado, eu vou colocar, 40%, ele adicionou, uma, espécie de, uma margem, aqui dentro, né, de um elemento, para o outro, agora, eu vou começar, configurando aqui, o menu, então, eu já vou editar ele, eu venho aqui, em estilo, e eu tenho aqui, tipografia, eu vou mudar, essa tipografia, a gente pode colocar, tipografia do site, né, então, eu vou adicionar, aqui, o Cine, a cor, de fundo, eu posso colocar, um cinza, clarinho, na verdade, isso aqui, foi para o texto, né, então, deixa eu colocar, aqui, o texto branco, tipo de fundo, aqui, que eu vou colocar, um azul, ou um cinza, clarinho, né, veja só, em Rover, aqui, eu coloco, o azul, pronto, e ele tem, uma borda aqui, então, se a gente, quiser usar a borda, tudo bem, se não, a gente pode, tirar essa borda, tá aqui, vou colocar nenhum, pronto, então, veja só, que a gente, conseguiu, configurar aqui, o layout, do menu lateral, e esse layout, que a gente, vai usar, para as outras páginas, certo, agora, eu vou fazer o seguinte, aqui, no formulário, eu vou editar ele, vou vir aqui, em fundo, e vou adicionar, um fundo também, ó, um fundo cinza, para ficar mais agradável, também, vou colocar aqui, uma borda, arredondada, para dar, essa quebrada, essa quebrada aqui, fica mais tranquilo, ok, agora, eu já tenho aqui, o meu menu, certo, e o, campo do formulário, aqui, todo bonitinho, só que o formulário, ele ainda não está, estilizado, a gente pode fazer, muita estilização nele, mas eu não vou perder, muito tempo com isso, eu vou só tirar, essa borda, que tem aqui, no botão, certo, para a gente, é, seguir adiante, então, vou editar o formulário, eu venho aqui, em estilo, veja só, olha quantas opções, ele tem, ele tem todas, essas opções, justamente, para que você, possa ter mais liberdade, de configurar, todo o estilo, independente, de qual campo, esteja aqui presente, então, eu vou vir aqui, no submit, que é, o botão, e eu tenho aqui, ó, borda, só que ele já está, configurado como nenhum, então, você pode colocar, sólido aqui, ó, e só, zerar, porque isso aqui, é uma falhazinha, que tem no JetEngine, né, o formulário, ele coloca, no botão aqui, uma borda, ele coloca nenhum, mas tem uma borda presente, então, você pode, simplesmente, zerar, eu não sei, se é especificamente, uma falha no JetEngine, ou no WordPress, mas aí, no caso, você precisa fazer isso aqui, muito bem, então, agora, a gente atualiza, e a gente tem aqui, o nosso layout, digamos assim, da página, de criação de post, então, a gente vai seguir, esse mesmo modelo, para adicionar, aqui, o nosso layout, da página do imóvel, então, a primeira coisa, que eu vou fazer aqui, é seguir o mesmo processo, em layout de página, eu vou colocar, elemento, largura total, ele já vai tirar, aquele espaçamento, ó, tirou, só que agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, esse container, olha só, eu estou clicando aqui, na área, em branco, ele aparece, a opção de editar container, então, eu vou copiar, e vou vir aqui, ó, e colar tudo, agora, eu só vou editar, o formulário, e vou buscar, o formulário, que eu criei, que é o novo, imóvel, então, ele substituiu aqui, para mim, pelo formulário, de novo, imóvel, veja só, que todos aqueles, campos, que a gente criou, estão todos, presentes aqui, incluindo, o botão aqui, de cadastrar, sem borda, e já está tudo, é, organizado, certo, agora, eu posso simplesmente, clicar aqui, para publicar, e eu tenho, a minha primeira página, o primeiro modelo, de página, criado, agora, eu posso fazer isso aqui, ó, posso vir aqui, salvar como modelo, e eu vou criar aqui, modelo, adicionar, imóvel, pronto, salvei aqui, e eu tenho aqui, ó, página, modelo, adicionar, imóvel, então, com isso, eu posso simplesmente, criar uma nova página, e adicionar esse modelo aqui, importar esse modelo, eu vou mostrar para você, como que faz, agora que eu fiz isso aqui, né, eu criei, eu posso sair, vou sair aqui, ó, vou precisar salvar aqui, vamos sair de novo, pronto, deixa eu fechar aqui, agora, vindo aqui, modelos, modelos salvos, eu tenho aqui, a minha página, adicionar imóvel, agora, eu preciso criar, a página, de editar, imóvel, então, eu vou vir aqui em cima, adicionar modelo, página, agora, eu vou colocar, editar, imóvel, e crio esse modelo, agora, que eu criei, eu simplesmente, vou importar, o modelo, né, que eu acabei de salvar, esperar carregar, prontinho, agora, eu venho aqui, ó, configurações, layout da página, elemento, largura total, espero ele, estabelecer, esse layout, da página, e agora, eu venho aqui, na pastinha, meus modelos, caso aconteça, de não aparecer, a listagem, de modelos, aqui, aparecer, aquele símbolozinho, do elementor, né, você vem aqui, ó, no ícone, de sincronizar, biblioteca, que ele vai trazer, de volta, pode acontecer, uma, um delay, ou algum travamento, então, você só clica aqui, que ele traz, depois, você vem aqui, page, modelo adicionar, inserir, não precisa aplicar, e ele trouxe aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar aqui, no formulário, e em vez de novo imóvel, eu clico aqui, na setinha, e pesquiso, por editar imóvel, que é o outro formulário, que eu criei, pronto, agora, ele trocou aqui, você não viu diferença, porque, basicamente, os formulários, são idênticos, né, então, agora, eu venho aqui, e clico, para publicar, esse formulário, agora, eu vou sair, e a gente tem aqui, os nossos, modelos, então, eu tenho aqui, editar imóvel, adicionar imóvel, esse modelo aqui, a gente não vai utilizar, eu só salvei ele, a mais, para poder, usar aqui, para replicar, certo? Agora, vamos configurar, a página inicial, da nossa área restrita, né, aquela que vai exibir, a listagem, dos imóveis, porque, atualmente, ela está exibindo, a página, a listagem, né, dos posts, então, para recapitular, vamos acessar aqui, deixa eu copiar, vamos acessar aqui, a página inicial, da área restrita, que é chamada, conta, então, quando eu entro aqui, ó, nem está habilitada ainda, deixa eu ver aqui, pode acontecer, não, está aqui sim, conta, então, deixa eu clicar aqui, para abrir, talvez eu tenha digitado errado, ó, por algum motivo, ainda não está definida, então, quando acontece isso, pode ser que tenha acontecido, de perder o vínculo, aqui, ó, em profile builder, então, você tem que ficar sempre, atento a isso, então, vou vir aqui, ó, está aqui, então, deixa eu salvar os permalinks, está aqui, salvei, então, eu vou voltar aqui, bueno imóveis, barra conta, então, vamos ver, pronto, viu, salvei os permalinks, então, sempre você tem que ficar atento, a isso, bom, aqui, está mostrando a listagem, de, é, posts, né, então, a gente vai mudar isso aqui, porque a gente, o objetivo da nossa área restrita, não é mostrar os posts, e sim, os imóveis, então, eu vou precisar, recriar essa página aqui, certo, e eu vou, recriar, uma listagem, de posts aqui, então, a primeira coisa que eu vou fazer, aliás, posts não, de imóveis, trocar posts por imóveis, então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu fechar aqui, fechar aqui também, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho aqui, essa aqui de, de user post, certo, então, eu vou adicionar uma nova, página, e eu vou colocar aqui, dashboard, que é o dashboard, ou a área principal, você coloca o nome que você, achar mais interessante, então, eu vou criar aqui, prontinho, aqui, eu vou voltar, lá para dentro da minha área restrita, do WordPress, e vou abrir, para pegar também, o mesmo exemplo, então, modelo salvos, eu vou vir aqui, user post, e abrir também, ok, estou aqui, na minha página, que vai ser a área principal, do cliente, já vou fazer aquela, configuração, de mudar o layout da página, para sumir com esse título aqui, certo, ele está implementando aqui, agora, eu vou importar, aquele layout, que eu estava usando, então, vem aqui, meus modelos, ó, apareceu aqui, né, então, vou sincronizar a biblioteca, clicando aqui, e ele traz para mim, então, vem aqui, page, modelo, adicionar imóvel, mas Fred, você não vai usar aquele formulário, simples, eu não vou usar o formulário, então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, excluir, pronto, agora, tenho aqui, é, o meu menu, e aqui vai ser a listagem, é, dos imóveis, então, eu venho aqui, ó, e eu tenho aqui a ferramentinha, que é, list grid, então, vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente, copiar, vou vir para cá, e vou colar, pronto, agora, eu colei aqui, eu vou fazer uma leve, configuração, de estilo, vou vir aqui em avançado, fundo, a mesma que eu fiz, nos formulários, vou colocar um cinza bem clarinho, ok, vou colocar uma borda arredondada, ok, e vou publicar, agora, eu tenho aqui, né, o meu list grid, né, que é uma listagem de posts, só que ele está trazendo também, o que se refere aqui, né, a posts, e eu quero imóveis, então, eu vou precisar criar, uma listagem, específica, de imóveis, então, para isso, eu vou ter que, fazer o que? eu vou voltar aqui, né, deixa eu sair aqui, eu vou voltar para o painel, admin do WordPress, e eu vou usar essa ferramenta, agora, do Jet Engine, aqui, listings, então, eu vou clicar aqui, eu já tenho, uma listagem, criada, que é a listagem de imóveis, que é a listagem, deixa eu mostrar para vocês, que eu uso, aqui na home page, veja só, eu criei essa listagem, então, ela já vai me servir, muito bem, basta que eu troque, é, esse slide aqui, por uma imagem, e eu posso ocultar, essas informações, deixo apenas, o título do imóvel, e em vez de um botão, mais informações, eu coloco um botão, de alterar imóvel, e excluir imóvel, então, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou aproveitar, esse layout aqui, listagem de imóveis, eu vou editar ele, aqui do lado, e vou adicionar, uma nova listagem, então, eu vou criar uma nova listagem, aqui, é, posts, ok, vindo de, imóveis, from, né, from post type, da onde que eu vou buscar, o conteúdo dessa listagem, do custom post type, imóveis, e eu vou colocar aqui, listagem, de imóveis, conta, né, que é da minha conta, é, pra minha conta, né, dentro da área restrita, list view, elementor, e agora eu clico aqui, pra criar, esse item de listagem, criei ele aqui, eu vou esperar, ele criar minha telinha, ó, criou minha telinha, eu venho aqui, nessa listagem que eu já tenho, copio, venho aqui, e colo, você tá vendo que eu tô aproveitando, bastante, todos os, é, modelos que eu tenho, eu tô reaproveitando tudo, pra não ter que criar do zero, então, agora eu vou vir aqui, em configurações, list inserings, eu vou mudar aqui, pra 350, pra ver melhor, esse slide aqui, esse carrossel, eu vou excluir, e vou adicionar uma imagem, ó, adicionei uma imagem, vou colocar, tamanho aqui, não precisa ser completo, pode ser large mesmo, e essa imagem, eu vou, buscar, né, vou, puxar ela, dinamicamente, vou pegar, imagem de destaque, que é do imóvel, veja só, vou só fazer um, um arredondamento, aqui nos cantinhos, pronto, e voilá, tá arrumadinha aqui, agora, eu posso fazer o seguinte, aqui, eu vou colocar esse título, centralizado, essas informações aqui, eu posso excluir, e esse botão aqui, ó, eu vou remover ele, só que antes de remover, eu, não, na verdade, eu já posso remover, e agora, eu vou usar essa ferramenta aqui, do Jet Engine, veja só, deixa eu fechar aqui, ó, eu vou usar essa aqui, dynamic link, e vou adicionar aqui, adicionou aqui, pra mim, eu vou reordenar aqui, pra baixo, e esse dynamic link, aqui, eu vou começar mudando o nome, né, pra editar imóvel, eu vou descer aqui embaixo, e vou adicionar um ícone, clico aqui, eu vou buscar um ícone, que seja mais, compatível com, o significado, certo, adicionei o ícone aqui, e agora, eu vou estilizar esse botão, antes de configurar ele, então, eu vou vir aqui em estilo, tipo de fundo, vou colocar um fundo, azul, cor do texto aqui, eu vou colocar branquinho, cor do ícone, posso manter aquela, vou colocar um padding aqui, de 5, e de 15, nas laterais, vou colocar um arredondamento aqui, e vamos só espaçar esse ícone, né, e em icon gap, eu coloco aqui, 5, vou até colocar mais, pronto, agora eu tenho aqui, vou diminuir um pouquinho essa letra, estou achando ela muito grande, tem que ser bem pequenininho mesmo, pronto, editar imóvel, agora que eu tenho aqui, né, o botão editar imóvel, estilizado, eu posso simplesmente duplicar aqui, e vou mudar esse segundo aqui, agora vai ser, excluir, imóvel, vou mudar o ícone, vou colocar uma lixeira, e vou alterar a cor, vou colocar uma cor, mais coerente, então, vou colocar um vermelhozinho, que simboliza, né, mais, essa questão de exclusão, aqui em hover, tipo de fundo, eu vou colocar um vermelho, mais escuro, ó, e aqui em editar imóvel, eu posso até colocar um azul, né, no hover aqui, eu posso colocar um azul, mais escuro, ó, então, aí eu já tenho, a questão do, vou colocar aqui, deixa eu ver, 600 na largura, é, 600 ficou legal, na espessura do texto, vou definir, porque quando eu estava passando o mouse, estava ficando negrito, e ao tirar o mouse, a letra estava ficando fininha, então, vou padronizar isso aqui, prontinho, agora eu tenho a opção de editar imóvel, e excluir imóvel, muito bem, agora, vamos configurar, a primeira opção, que é editar imóvel, então, eu vou vir aqui em conteúdo, é, a primeira coisa que eu vou fazer é, selecionar a opção profile page, e aqui, eu vou escolher, a opção, deixa eu pegar aqui, ó, ainda não tenho a página criada, eu vou precisar criar essa página, então, vamos aguardar, segunda coisa que eu vou fazer, aqui, em excluir imóvel, vou vir aqui, vou vir aqui, delete current post link, então, ele habilita aqui, uma caixinha de confirmação, então, eu vou colocar, você deseja excluir este imóvel, então, esse textinho aqui, é aquela janelinha, para perguntar para a pessoa, se ela tem certeza, que ela quer fazer isso, então, aqui, já, ela confirmou, ok, é, redirecionar após o delete, então, eu vou redirecionar assim, vou copiar aqui, vou colocar a página conta, deletou, ele cai na página conta novamente, é, o post deletado vai para a lixeira, certo, ele não é excluído permanentemente, ele vai para a lixeira, aqui, a gente já tem configurado, e aqui, a gente não precisa configurar mais nada, o único ponto que ficou faltando, é, o editar imóvel, que a gente precisa escolher uma página aqui, para ele, certo, então, como que a gente faz isso, eu vou primeiramente, atualizar aqui, e depois, a gente vai voltar aqui, só fazer uma configuração aqui, que eu esqueci, eu vou editar o container, e em fundo aqui, eu vou colocar a cor branco, a gente não consegue ver aqui, mas, como na listagem, a gente colocou um fundo cinza, esse branco aqui, vai destacar, certo, é, esse box, esse box aqui, eu posso diminuir também, eu vou colocar, 350, ou 300, vamos ver, a gente vai testar depois, pronto, está 300 aqui, ok, vou atualizar, agora, eu venho aqui, no dashboard, certo, vou clicar aqui, ó, editar list, venho aqui, em conteúdo, e vou mudar, agora, eu vou buscar, a minha listagem, de imóveis, então, listagem, espera, ele carrega, de imóveis, conta, essa listagem, de imóveis, é aquela que eu mostrei, para vocês, na home page, então, eu tenho que usar, essa aqui, é a listagem, de imóveis, conta, agora, ele vai trazer, os imóveis, aqui, para mim, só que está estranho, está vendo, então, eu venho aqui, em colunas, e vou mudar, para 2, ó, já ficou melhor, vamos ver, 3, 3 ficou melhor ainda, veja só, posso diminuir, esse espaçamento interno, aqui, ó, eu vou vir aqui, em avançado, de 30, vou passar, para 20, vamos ver, 15, ó, 15 ficou melhor, certo, muito bem, então, agora, eu posso, ainda, né, acrescentar, uma paginação, aqui embaixo, então, eu vou vir aqui, ó, vou arrastar, para baixo, e agora, em filters, eu vou vir, e usar, aqui, a opção, de pagination, né, esse, o IDGET, aqui, né, filters, as opções, que aparecem, dentro dele, elas são, disponibilizadas, conforme, você usa, o plugin, Jet, Smart Filters, certo, então, agora, eu vou arrastar, aqui, ó, e vou colocar, aqui, ó, só que não vai funcionar, ela não entrou aqui dentro, porque a gente colocou tudo solto, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um container, e dentro desse container, eu vou adicionar a paginação, e o list, pronto, agora, eu vou configurar esse container aqui, então, esse container aqui, agora, como ele está dentro de outro container, ele precisa ser, 100%, certo, certo, aqui, em padding, eu vou zerar, para não ter nenhum espaçamento aqui, esse list grid aqui, eu vou colocar aí, largura 100%, e agora, funcionou, olha aqui, minha paginação, só que ela está alinhada, à esquerda, então, eu vou editar esse container aqui, venho aqui na aba layout, vou colocar na direção, coluna vertical, os itens começam no topo do container, e eles vão ficar alinhados ao centro, veja só, ficou aqui, agora, eu posso editar essa paginação, vim aqui em estilo, não preciso configurar nada disso, somente aqui em itens, tipografia, eu vou colocar, um bold, para ficar mais visível, as cores aqui, cor do texto, eu vou colocar o azulzinho, que eu gosto, quando passar o mouse, eu vou colocar um cinza clarinho, para a gente perceber, veja só, a cor da página atual, posso até colocar um roxinho, dots, eu não estou usando, então, não preciso me preocupar, muito bem, já tem aí configurado, agora, eu vou traduzir isso aqui, então, eu volto aqui em conteúdo, vou fazer aqui, controles, eu vou colocar, uma setinha, para voltar, e uma setinha, para ir, certo, posso até colocar assim, anterior, próximo, para ficar mais intuitivo ainda, agora, para essa paginação, funcionar, com essa listagem, eu preciso adicionar, um ID, nessa listagem, então, eu venho aqui, avançado, ID CSS, eu coloco, listagem, conta, seleciono tudo, copio, agora, eu venho aqui, na paginação, editar a paginação, e eu coloco aqui, carry ID, coloco, listagem, conta, certinho, aqui em paginação, eu vou colocar uma margem, para empurrar um pouquinho, mais para baixo, para não ficar tão colado aqui, e uma margem inferior também, pronto, olha, vamos ver como é que ficou, bacana, agora, eu vou salvar, essa página aqui, e atualizar, ficou faltando a gente configurar, o botão, de editar imóvel, esse aqui, só que ele não funciona, até eu criar, uma página, de profile builder, lá no profile, que é, essa página aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu fechar aqui, eu vou entrar aqui, em conta, eu preciso criar, uma página, igual a essas, que eu tenho aqui, porque cada uma, dessas aqui, isso aqui é uma página, isso aqui é uma página, user settings, é outra página, então, eu preciso criar, uma página dessa, e onde a gente faz isso, para poder, mandar, a pessoa, quando ela desejar, editar o imóvel, onde eu coloco isso, vem que eu vou te mostrar, onde, como eu disse, para a gente fazer, o botãozinho, de editar imóvel, funcionar, eu preciso criar, uma página, para mandar o visitante, o usuário do site, até uma página, onde ele vai ter acesso, ao formulário, de edição do imóvel, para isso, eu vou precisar, vir aqui em, Jet Engine, Profile Builder, aqui em Profile Builder, eu vou vir aqui, em Account Page, e já vou fazer, as configurações, eu tenho aqui, para usuários, não autorizados, ele vai redirecionar, quem cair, naquela página, e não tiver, as devidas alterações, vai cair, na página, de login, ok? A gente pode até fazer, para colocar, naquela página, de minha conta, que é a página, aliás, área restrita, eu vou até copiar aqui, e vou colocar aqui, a URL, área restrita, para usuários, que tem, acesso restrito, não preciso fazer nada, bom, aquela página principal, eu vou mudar, o nome dela, de main, eu vou colocar aqui, dashboard, e eu vou mudar aqui, não, na verdade, eu posso manter aqui, main também, eu vou só mudar, em vez de ser, user post, eu vou colocar aqui, listagem, de imóveis, listagem de imóveis, eu tenho que colocar, essa página, que eu criei, deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar, modelos, modelos salvos, essa aqui, eu tenho que colocar, esse modelo aqui, é o dashboard, então, vou vir aqui, então, agora, eu vou usar, esse modelo, na minha página principal, é, o page slug, é o que vai ser, aberto lá, eu vou colocar, dashboard também, então, deixa eu trocar aqui, lembrando, que como eu estou, mexendo com a URL, eu vou precisar, salvar, é, os permalinks, novamente, então, agora, o que eu fiz aqui, dashboard, o próximo aqui, adicionar novo post, eu não preciso mexer, editar post, eu também não, eu vou vir aqui, adicionar nova subpage, vou arrastar ela aqui, para cima, e, a primeira, que eu vou acrescentar, é, adicionar, imóvel, então, ele criou aqui, um slug, para mim, lembrando que, lembrando que, é muito importante, isso aqui, ó, você tirar o acento, espaço, evite errar, nesse momento, preste muita atenção, agora, evite errar, porque, vai causar, um problema danado, aqui em dashboard, eu vou até, fazer o seguinte, eu não vou usar esse aqui, eu vou criar um novo, certo, e vou deixar esse aqui, oculto, vou criar um novo, para não ter que, me apoiar tanto, nessa questão, de permalinks, ok, então, aqui, bastante atenção, nessa questão, de como preencher, e agora, eu vou colocar aqui, adicionar, imóvel, pronto, então, essa página aqui, vai ter esse endereço, esse nome, e vai utilizar, esse modelo aqui, muito bem, agora, eu vou adicionar, uma nova subpágina, vou arrastar aqui, para cima, e ela vai se chamar, editar, imóvel, muito bem, agora, já acrescentou aqui, o slug, novamente, eu vou tirar o acento, tirei o acento, o template, vai ser, editar, imóvel, ok, agora, eu posso, ocultar ela, do menu, porque não faz sentido, ela estar no menu, porque se eu clicar, que vai acontecer, não vai ter nada, então, essa página, ela só é usada, lá na listagem, então, eu posso, ocultar ela aqui, adicionar novo post, eu também não vou usar, então, posso, ocultar aqui, não preciso excluir, aqui, em editar post, já está, ocultado, e user settings, eu posso mudar o nome, em vez de user settings, eu posso colocar aqui, meu perfil, pronto, vou adicionar, uma nova página aqui, para sobrescrever, esse dashboard, isso aqui, eu nem preciso usar, como eu disse, eu não quero correr o risco, vou colocar aqui, dashboard, adicionar aqui, para mim, o template aqui, é o dashboard, muito bem, então, vou fazer o seguinte, vou arrastar, lá para cima, eu sei que ficou, meio confuso, isso aqui, mas é só, para que eu não tenha, problemas, com, salvar o URL, e esse aqui, eu vou colocar, aquele, user list, acho que é isso, manter, o que era, né, user, user post, isso, user post, vou manter, do jeitinho, que era, só que eu vou, ocultar ele do menu, porque a gente não vai usar, que é relacionado a post, vou até arrastar ele, aqui para baixo, depois que eu adicionei aqui, o meu dashboard, o meu menu, de adicionar imóvel, e editar imóvel, lembrando que, cada uma dessas opções aqui, é para exibir os modelos, que eu criei aqui, com os formulários, e a listagem, para eu fazer a edição, da minha área restrita, feito isso, eu venho aqui, e salvo, salvei, agora, eu vou confirmar, o seguinte, pages, conta, está aqui, qual que é a página, da minha área restrita, é a página conta, pode acontecer, de você fazer, alguma alteração aqui, e aqui sumir, certo, essa página conta sumir, aí você vai precisar, recriar essa página conta, e novamente, vir aqui em pages, e definir ela, como sendo, a página, da sua conta restrita, depois que eu fiz isso aqui, agora eu venho, configurações, links permanentes, e vou salvar, novamente, o nome do post, vou voltar lá, por motivos de segurança, e confirmar, ó, conta está aqui, account page, dashboard, está definido aqui, adicionar imóvel, por que que eu estou fazendo isso? Porque durante os meus testes, quando eu estava aprendendo a usar, essa opção do Jet Engine, aconteceu muito, de sumir, essa opção aqui, dela se desvincular, certo? Então, por isso que eu estou me certificando, e eu recomendo que você, se certifique também, porque às vezes, pode dar algum erro, e você, não vê, e essa opção aqui, sumiu, e o seu formulário lá, a sua área restrita, não funcionar direitinho, então, prevendo isso, eu já te oriento, a sempre ficar atento, a essas opções, a esse processo, de fazer essa, essa conferida, né, aqui, se dashboard, adicionar imóvel, editar imóvel, está tudo certinho, e aqui em pages, está definido certinho, a página conta, muito bem, agora que eu fiz, essa definição, se eu vir aqui, na página conta, eu vou, apagar aqui, ó, e vou voltar, para a página principal, da minha conta, veja só, pronto, agora eu tenho aqui, a minha listagem, de imóveis, certo? Eu tenho aqui, a minha página, de adicionar imóvel, funcionando, e eu tenho, a minha página, de perfil, então, se eu voltar aqui, para dashboard, está tudo configurado, agora eu preciso, arrumar, aqui o botão, de adicionar imóvel, veja que a opção, de deletar, já está funcionando, agora, já tem uma URL, aqui, certo? Agora, essa opção, de editar imóvel, ainda não, então, eu preciso, configurar ela, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, modelos, modelos salvos, eu venho aqui, aliás, modelos salvos, não, tem que ser no listing, né, eu venho aqui, em listing, listagem de imóveis, conta, editar com elementor, agora, eu venho aqui, nesse botão aqui, profile page, agora, eu tenho, editar imóvel, certo? Aqui, a gente pode, habilitar essa opção aqui, adicionar, carry arguments, já está habilitado aqui, aqui, ok? Aqui, em excluir imóvel, eu também tenho que habilitar aqui, também, para excluir, esse imóvel, né, do post ID, com o ID desse post, post, né, do imóvel, então, eu tenho que habilitar essa opção aqui, adicionar, carry arguments, tanto para um, quanto para outro, vou atualizar aqui, agora, eu vou vir aqui, vou sair, novamente, eu vou vir aqui, em configurações, links permanentes, e venho, em nome do post, salvei, agora, eu venho aqui, no meu dashboard, carrego a página, e agora, veja só, quando você põe o mouse em cima, aparece aqui embaixo, ó, a URL desse imóvel, se eu clicar, ele já retorna para mim, aqui, toda aquela configuração, que a gente já tem preenchido, é do imóvel, veja só, se eu voltar, se eu clicar aqui, excluir imóvel, você deseja excluir esse imóvel, então, vou cancelar aqui, porque eu não quero, mas a gente percebe aí, que já está funcionando, se eu vir aqui, adicionar imóvel, ele já tem o formulário, é, em branco, né, para a gente poder aí, acrescentar, um novo imóvel, muito bem, agora, eu vou fazer, a adição, né, de um novo imóvel, então, vou vir aqui em adicionar, e vou cadastrar um novo imóvel, então, vou colocar, apartamento, setor, marista, 200 metros quadrados, vou colocar um texto aqui, fictício, vou copiar aqui, adicionei um texto, apartamento, compra, vou procurar aqui uma imagem, vou pegar uma imagem de apartamento aqui, bem bonitinha, deixa eu ver, acho que essa aqui está boa, não, essa aqui, aparece, essa aqui aparece mais que o apartamento, muito bem, valor aqui, vamos colocar 900 mil, metragem aqui, vamos colocar 200, condomínio, 500, quarto aqui, vou colocar tudo 2, 2, 2, 2, ok, galeria de imagens aqui, eu vou pegar aqui algumas imagens, até 5, endereço, rua, 1027, setor, Pedro, Lu, Dovico, Goiânia, Goiás, agora aqui em vídeo, eu vou pegar um vídeo meu aqui, copiei o link, e vou cadastrar, pronto, formulário foi cadastrado, só que, ó, não aparece aqui para mim, porque a gente colocou no formulário de cadastro, né, de adicionar um novo imóvel, uma configuração onde esse imóvel ficaria como aprovação pendente, então, vou vir aqui na página de todos os imóveis, e olha só ele aqui, pendente, olha só, apartamento do setor marista, então, se eu entrar aqui, observe que, ele foi todo cadastrado, bonitinho, e eu vou publicar ele, agora, se eu voltar aqui na minha conta, e clicar aqui em dashboard, para recarregar, olha só aqui o apartamento, ele apareceu para mim, agora vamos ver, se a questão da edição do imóvel, está funcionando corretamente, então, está aqui apartamento do setor marista, eu vou mudar aqui de 200 para 400, e vou colocar setor escrito abreviado, então, eu vou vir aqui, editar imóvel, setor abreviado, e vou colocar 400, feito isso, eu desço aqui, e clico para cadastrar, pronto, vou voltar aqui, e olha aqui, o meu imóvel, apartamento do setor marista, de 200 para 400, veja que, funcionou corretamente, eu vou clicar aqui, posso alterar, de novo, setor, marista, agora eu vou colocar 800, pronto, e vou cadastrar, feito isso, a gente volta aqui, e está aqui, setor marista, 800, agora, um detalhe que ficou faltando, foi a paginação, ela não está aparecendo aqui para mim, então, vamos resolver isso aqui, eu vou vir aqui, dentro da minha listagem, certo, vou clicar aqui na paginação, para editar, e aqui, eu esqueci de configurar, paginação por, Jet Engine, então, depois que eu configuro isso aqui, eu posso colocar, a opção, apply type, ou, tipo de aplicação, page reloaded, que aí, ele vai recarregar a página, dando aí, a maior sensação, de que, a paginação está sendo realizada, então, vou atualizar aqui, agora, eu vou vir aqui em conta, dashboard, ó, a paginação apareceu, então, vamos ver, aqui eu tenho apartamento, setor marista, 200 metros, então, vamos aplicar aqui, casa, setor marista, então, funcionou, veja só, a minha paginação, está funcionando legal, agora, que a gente terminou, de fazer, toda a configuração aqui, né, do cadastro, e edição de imóvel, a gente pode dar uma atenção aqui, para essa parte do meu perfil, certo, que atualmente, está desse jeito aqui, então, a gente pode dar uma atenção especial, novamente, eu vou sair aqui, para o painel admin do WordPress, eu vou vir aqui em modelos, modelos salvos, eu tenho aqui, edit user, então, eu vou abrir uma nova aba, e vou vir aqui, né, vou usar uma dessas páginas aqui, eu vou usar esse modelo aqui, para pegar, aquela lateral, então, vai abrir aqui para mim, edit user, e ao mesmo tempo, eu também estou abrindo, já abriu aqui para mim, então, edit user, está demorando um pouquinho, deixa eu recarregar aqui, para ver se, ela abre, ó, abriu aqui para mim, certo, agora, eu vou fazer aquelas configurações, primeira coisa, que eu vou fazer aqui, é mudar o layout da página, para elemento, largura total, ok, agora, eu posso excluir, isso aqui, agora, eu venho aqui, ó, vou copiar esse container todo, venho aqui, e colo, agora, eu clico aqui no formulário, e altero para, edit user, ó, edit user, então, aí, eu tenho as configurações de usuário, então, vou atualizar aqui, só que esse formulário aqui, ele está muito simples, eu tenho um profile picture, né, que é uma foto minha, o meu e-mail, e eu tenho aqui um nome sobre mim, está faltando só a questão de atualizar a senha, então, para fazer essa configuração, eu posso sair aqui, vou lá em forms, edit engine forms, no formulário de edit user, eu vou editar, e aqui, ó, eu vou adicionar um campo, que é o campo, que é o campo, senha, então, vou editar aqui, do tipo, password, cadê, 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 não, é tipo texto mesmo, só que é do tipo password, agora, eu vou colocar aqui, password, eu estou colocando em inglês, para ficar mais prático, né, mas você pode colocar senha, então, senha, não vou colocar obrigatório, porque a pessoa pode editar os dados dela, sem colocar uma senha, certo, e vou colocar para apply changes, então, aqui embaixo, como eu adicionei o campo senha, ele apareceu aqui, desconfigurado, né, sem nada, então, agora eu vou colocar aqui, password, então, o campo senha vai ser o campo senha, o user, about user, né, a gente pode até tirar, nem precisa desse campo aqui, a gente, não é necessário, profile picture, também não, a gente pode tirar, eu só, tirei, e temos aí somente, essas informações, se você quiser, até adicionar, uma, um campo aqui, de enviar um e-mail, para você, ou para o admin, fica à vontade, não precisa mais, só que como esse formulário, ele é criado automaticamente, pelo JetEngine, eu só adicionei esse campo senha aqui, e está ótimo, eu vou atualizar, e agora que eu mexi no formulário, mais uma vez, vamos recapitular, para ver se está tudo certinho, vim aqui em profile builder, conta está ativado, eu vou vir aqui, edit user, user post, edit post, olha, meu perfil, deixa eu ver aqui, está aqui, edit post, então, edit user, na verdade, então, já que está tudo aqui, deixa eu configurar assim, imóvel também, ó, imóvel não está, ele sumiu, então, eu vou precisar adicionar aqui, edit imóvel, editar imóvel, não está aqui, eu vou ter que configurar isso aqui, novamente, essa é uma das coisas chatas, de fazer, de usar, o JetEngine, nessas, nessas situações, então, eu vou vir aqui, já tenho, como eu já sei, que acontece isso, por isso, que eu sempre verifico, então, eu vou vir aqui, modelos, modelos salvos, vou adicionar um novo modelo, página, editar, imóvel, vou adicionar, adicionei, vou vir aqui, só pego o meu modelo de página aqui, ó, sempre os mesmos probleminhas, né, então, é, editar imóvel, já tenho aqui pronto, aplicar, prontinho, agora eu publico, uma vez publicado, posso fechar essa página aqui, eu vou vir aqui, editar, imóvel, já apareceu para mim, agora eu vou salvar, muito bem, agora que está salvo aqui, deixa eu ver se, ó, adicionar imóvel está aqui presente, e dashboard está aqui presente, deixa eu ver se conta, está aqui, está aqui, então, ok, está tudo pronto, certo, agora eu vou voltar aqui, deixa eu recarregar, e agora eu tenho aqui, o meu perfil, o meu, é, o meu e-mail, eu posso colocar um nome aqui, e alterar a minha senha, e enviar, e aqui, eu volto para dashboard, está aqui, os imóveis novamente, né, e se eu precisar, editar, ou adicionar um novo imóvel, estão aqui, as opções, bom, com isso, eu vou encerrando o tutorial, certo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado aí, te dado mais clareza, nessa questão sobre, cadastro de imóveis, utilizando o JetEngine, né, para criar uma área restrita, e deixar, toda essa parte aí, do front-end, sem que, a pessoa tenha que, acessar o painel administrativo, do WordPress, com isso, a gente consegue, né, criar um formulário aqui, na área restrita, para a pessoa entrar, se ela precisar fazer login, ó, veja só, clicou aqui, ela faz o login dela, e ela volta para a homepage, está acontecendo isso aqui, porque, automaticamente, a minha hospedagem, ela, põe HTTPS, mas, não está configurado, o SSL ainda, né, isso aqui é uma hospedagem de teste, então, se a pessoa precisar, entrar novamente, ela clica aqui, em área restrita, a gente pode até, colocar uma condição aqui, usando o JetEngine, para trocar esse menu, quando a pessoa estiver logada, esse menu, fica como, sair, e quando ela não estiver logada, fica a área restrita, mas, aí, fica a cargo, de você fazer isso aí, tá certo? Bom, eu, novamente, eu venho aqui, para pedir, para se inscrever no canal, deixar seu like, e se ficar com dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer, enorme, de te ajudar, tá certo? Então, vou ficando por aqui, e te vejo, no próximo vídeo, tchau, tchau.